Então pessoal, agora tá de manhãzinha aqui, a lariquinha tá ali de boa, graças a Deus, recuperou super bem, o carvão vegetal ativo ajuda muito, ela tá trocando o pelo, como é que fica feio? Mas o pelo novo dela, dela é aquele pelo avermelhado que vocês tão vendo ali, daqui a um dia já vai tá 100% aí trocado o pelo, né, a pelagem E o seguinte gente, corrigindo aqui o que eu tinha falado no vídeo passado, eu falei em relação, né, o pessoal, muita gente fala que o sapo esguicha veneno, né Aí eu até comentei em relação a isso, apareceu gente falando, né, que o sapo não esguicha veneno e tal, desculpa aí ter falado que o sapo esguicha veneno A questão é o seguinte, o sapo muitas vezes, o cachorro pressiona ele, né, e na glândula dele acaba liberando a toxina, né, que acaba intoxicando o cão Só que tem um seguinte, gente, tem vezes que a gente pega o cachorro, né, que tá num local, por exemplo, e a gente vê que ali tem sapo Aí você vai e separa o cachorro dali, tira ele dali, a gente tá precisando limpar aqui o tanto que o cachorro sujou Aí você tira o cachorro dali porque tem sapo, beleza, e muitas vezes acontece o que? O cachorro já tá intoxicado Ai, a partir do momento que ele já tá intoxicado, a gente tem que procurar agir naquele momento, ok? Já dá aí o carrão vegetal ativado, que é muito bom ter em casa, né, o antitóxico também é muito bom ter em casa E sapo, a partir do momento que você pega ele e coloca ele numa caixa, já aconteceu que algumas vezes Pega o sapo, coloca o sapo numa caixa, mesmo sem pressionar o sapo, sem apertar o sapo Porque eu não vou pegar nem sapo apertar, né, você pega ele ali, toca ele um pouquinho Ou às vezes você coloca uma caixa assim, ó, ele pega e vai lá e entra na caixa Você nem pegou no sapo, coloca aí lá dentro, quando você vai olhar a caixa tá úmida Né, então o que que é aquilo? Eu nem peguei no sapo, eu nem pressionei o sapo, o que que é aquela umidade lá dentro, né? Então, eu acho que não é bem assim a situação, que é só apertar o sapo, alguma coisa do tipo Que ele vai soltar alguma coisa, pode ser a urina do sapo? Pode ser a urina do sapo também, né, eu não sei, né Então pode ser alguma coisa do tipo, né, porque algumas vezes mesmo eu já pus alguns sapos pra rua E depois a caixa ficou úmida, sem eu ter pressionado, apertado o sapo Então pode ser a urina do sapo, né, creio que pode, né E a urina do sapo, será que também causa isso? Ou não? Também não sei Resumindo pra vocês, sapo, eu não mato sapo, né Por que que eu não mato sapo? Porque o sapo, ele come barata, né, come inseto, come também questão de escorpiões, né Então isso daí ajuda bastante manter o local livre, né, dessas pragas aí Então o sapo, ele é muito importante também, né, mesmo que tenha esses problemas aí que podem intoxicar um animal Mas ele também tem seu lado bom, né Se você ver um sapo, você pega ele e solta em outro lugar Mas não mata o sapo e nem vai jogar sal no sapo, esse tipo de coisa não Que eu vi gente me mandando colocar sal no sapo Eu não vou colocar sal no sapo Outras pessoas falando que tem que matar Mas eu não vou matar sapo, né Porque o sapo faz parte também aí Do sistema, né Então ele, querendo ou não, ajuda O sapo tem dente ou não tem dente, gente? Comenta aí O sapo tem dente ou não tem dente? É uma pergunta interessante, né Mas segundo informações, sapo não tem dente Aí alguns, talvez vai falar que tem dente, né, não sei Mas será que existe algum sapo com dente? Não sei, comenta aí Gente, fiquem todos com Deus Não se esqueça É, se você tem um cachorro com esse problema Que tá intoxicado, né Corre, dá o carvão vegetal ativado Que a gente já usou em outra cachorrinha aqui Que foi até a filha de barão Há uns anos atrás E graças a Deus ela se recuperou Tá bom? Lava bastante a boca Lava o focinho também Porque mesmo você ali dando remédio É, o cachorro Às vezes tá com um pouco da toxina no focinho Aí fica lambendo aquilo E pode acabar sendo intoxicado Ou até mesmo você dá o carvão Então antitóxico para o cão Vai ficar agindo no organismo do cão Mas o outro cão às vezes vai E lambe, né Ali o focinho A boca Porque cachorro às vezes fica lambendo a boca do outro, né Lambe ali A baba Onde que tá com Com o veneno E acaba também intoxicando o outro animal Então por isso que é bom lavar tudo Deixa bem limpinho E fica observando o animal Tá certo, gente? Mas é isso Mete um like Fiquem todos com Deus Um forte abraço Muito obrigado por ter comentado Em relação a essa questão de Se esguincha ou não esguincha Que isso é um tema interessante Trazer aqui no canal Então Desculpa aí qualquer coisa aí Mas toma cuidado Com essa questão de sapo aí Beleza, gente? Tamo junto